Quando eu não mais retornar à minha casa e minha voz entrar em silêncio, traga flores do campo e espalhe ao redor, desde que os pássaros, esses que livremente voam, cantem a canção. Mesmo que eu não reaja, fique, permaneça aqui ao meu lado e peça aqui. A solidão que irá me possuir numa eterna escravidão. Se a chuva cair em seu rosto, amém. Permita-se refrescar. Na cada gota brilhará um sentimento purificando nossas almas. Provavelmente o sol já estará quase levantando, renascendo do traspassar da escuridão da noite para o dia. E o azul para muitos ainda será o mesmo. Mas as ondas do mar, as ondas do mar para aqueles que se permitem sonhar, acariciarão os passos na areia macia e coxijarão segredos, trazidos das profundezas dessa enigmática existência. Na minha pequenez, perante todo o cosmos, posso garantir, sem medo, como um grão de areia que para longe o vento levará, que fiz e que faço parte dessa trajetória, de sons, dons, perdas, prazeres, gostos, eu, nós, nós e nós, de nada, de nada. Não precisa agradecer, amada, de graça, mesmo por acaso. Cada ofício vale mais que uma moeda. Uma lágrima, uma emoção, uma respiração, uma inspiração, uma piração, vale mais que um esporro! Vale mais que um aplauso, um aplauso! Eu estou no palco, eu estou na vida, nasci por uma razão, libertar o meu ser. E hoje mesmo hoje, sem saber se o amanhã verei, isso não será diferente. Correm sobre o asfalto, circunferências e pés, velozes em suas buscas, idas e vindas em diferentes direções. E amanhã, e depois de amanhã, e depois e por muito mais tempo, isso ainda será assim. Essas ruas, avenidas, entradas e saídas, túneis, pessoas, robôs, a multidão, a comunhão e a solidão, Tudo terá o seu mistério, o seu estigma. Qual será o ponto de partida? Nos procura a porta de saída? Eu quero vida! Vida! O bate-papo depois da rotina, no bar, nos bares, nos pontes da noite, no ponto, na condução, não importa a condição, não. Há um momento de rendição. Paramos, nos entregamos. Abertura para o coração, a criança chora em nós, criança que chora, carente de afeto, de atenção. Onde nos perdemos, voltar para casa, saudade sentir, nostalgia, melancolia, emoção transborda. Retirar as máscaras, desmontar as personagens, assumir e dizer, eu sim sou ser. Mais do que tudo, mais do que querem, mais do que o querer, mais do que o ter, mais do que o poder. Me falaram que sou louco, que sou frágil, sensível demais. Que não ouço, que não cresço, que aborreço. Dói, dói, dói. Dói, dói. Eu não quero sofrer, ninguém quer. Quero amar, ser feliz, ser amado. É isso que todo mundo quer, eu também. No limite da emoção, o grito ecoa. Poesia! Liberdade de ser. No limite da emoção, o Dordói. Um poema que eu escrevi no camarim do Teatro Municipal de Niterói, em 1997, como eu fazia parte do elenco do Crônicas Pantagoélicas, do Infame Rabelé, dirigido por Ana Maria Nunes, saudosa roteirista, dramaturga e diretora teatral, que me deu essa oportunidade, um dos melhores projetos teatralmente falando, que eu participei. E eu escrevi nesse camarim aqui, ó, aqui no mural. Ele tá preso, o poema, em quatro folhas, que eu escrevi e me acompanhou durante essa temporada. E nessa foto eu tô fazendo o personagem, o mensageiro. Então eu dedico esse poema a todos os atores, artistas e a Ana Maria Nunes. Um beijo grande, a classe artística brilhante. Um brinde à poesia nasceu de um sonho, realmente, um sonho dormindo, não é desses que a gente sonha acordado, não. Eu adormeci na sala, assistindo um filme e amanheci no dia 10 de maio, dois dias pro meu aniversário, com várias ideias na cabeça. Um nome, um brinde à poesia, a revelação dessa foto do anjo, que eu fotografei em 1998. Olha, a foto original, é no Central Park, em Nova York, estava guardada no álbum. E veio indicando pra ser o símbolo patronos Vinícius de Moraes e Fernando Pessoa. E que eu fizesse o lançamento no dia 11 de junho de 1999. 11 de junho, véspera do dia dos namorados, tudo a ver com o patrono Vinícius de Moraes, um grande namorador. E dois dias pro aniversário de Fernando Pessoa, que é o dia 13 de junho. Então, eu fiquei com uma ebulição, assim, na minha cabeça. Passei um BIP pra Carla Soares, minha amiga, que fazia as apresentações de flash de fones comigo. E não tinha celular em 99. Então, passei esse BIP, a gente se encontrou e eu contei tudo pra ela. Ela falou assim, Lu, o que você vai fazer agora? Bom, vou arregaçar as mangas. Fui pras ruas, pedi apoio, porque eu não tinha dinheiro. No sonho, pediu pra eu publicar um zine com os poemas de Vinícius de Moraes e Fernando Pessoa. Eu não tinha computador, não tinha dinheiro. Falei, bom, vou ter que bater na porta do comércio e pedir. E eu contava o sonho às pessoas. Que bacana! E me dava, assim, o dinheiro sem piscar. Muito bacana isso, porque é mágico. E eu falei, tem que ter vinho. Fui lá na Lidador, falei com o seu Cabral, ele ficou encantado, com o sonho. Falei, meu filho, você quer o quê? Falei, vinho. Ele, quantas caixas? Uma. Ele leva três. Falei, nossa, obrigada, muito obrigada. E apoiou durante muito tempo. Um amigo meu, o Eduardo Barros, tinha uma revista chamada Yato, que inclusive publicou um ensaio fotográfico meu. Ele me apoiou com o computador e na casa dele fazia a produção desse zine. E foi esse aqui, distribuído. Eu fiz mil zines. Em uma semana, dez dias, eu consegui o dinheiro. E quando eu fui na gráfica para fazer orçamento e tudo, era exatamente o valor que eu tinha conseguido. E era nem um trocadinho de som. Mas valeu a pena, né? Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena, é aquele do mestre, é uma pessoa. E no dia 11 de junho de 99, estávamos eu e Carla, a banda com a Patrícia Sá tocando no bebê. Nós fizemos as apresentações lindas, projeção de slides e 65 pessoas presentes. No final, servimos o vinho e quando eu levantei um brinde, eu falei, Carla, está igualzinho no sonho. Ela falou, Silvia, bebe, bebe. Nem bebeu, já está tonta. Então, segue a história. 21 anos de atividades interruptas e é o meu propósito. Eu atribiria. E isso é o meu propósito. Eu vou fazer um brinde à poesia. Um brinde à poesia com todas as letras, expirando novos versos, atraindo novos poetas, despertando novos leitores. O sonho dentro do sonho. O som, o sabor, a cor em todos os matizes do ser. O céu se amplia. Impossível conter as asas. Difícil negar o voo. Estamos em festa, unindo vozes, ecoando versos. São 21 anos. Escute no ar o tilim para celebrar. É sonho real. O sopro da emoção em cada um de nós, inflando de arte este mundo. Começou lá longe, chegou até mim e em cada um de nós. E não tem fim esta vontade de ir além. A vida clama, chama por este carinho na alma. Tempo de parar e respirar ritmado na melhor condição possível do ser. Fazer perceber o caminho nos passos. Escrevemos a história e temos mais a fazer. Na folha em branco, toda a possibilidade do encontro, da descoberta. Busca a eterna em nós. Esta viagem de espalhar os eus diversos a criar universos. Faça o convite. Não pense. Venha. Entre na dança das palavras. Eu garanto. Basta um gole deste brinde para se embriagar de poesia. E não tem volta. Desfrute. Venha participar. Atualmente, estamos fazendo lives no Instagram. Lucia Underline Downsley.oficial. No segundo sábado e no quarto sábado, às 17 horas. Um conversa entre poetas. Eu trago sempre um convidado da poesia, da música ou da fotografia. E depois segue com o Sara Online. Você pode trazer um texto autoral de algum poeta que você admire. E participar. E quando a gente voltar nas edições do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, a gente vai se abraçar, vai se conhecer. E fique atento às antologias que anualmente eu promovo. Em breve vou estar lançando uma nova antologia. E é uma boa oportunidade para quem nunca foi publicado participar com um investimento baixo em relação ao livro só. Bem-vindos e obrigada a todos. Aqui, todo o racismo, discriminação, preconceito, adormeça. O ser humano acorde. Vai impor a cor da cor. A cor da dor. A cor do amor. Acorda. Quando corta, não importa. Sangra igual. Abre a porta da sua consciência. Desobstui a horta o músculo. Sente. Mente aberta. Bombeia o sangue. Venta nas asas. Raça mix. Ecoa. Paz. 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 Corre, minha vida ainda é dela Corre pra ver se sobra tempo de olhar pra ela Corre, me diz o meu e segue frente Corre, onde é a minha, mas hoje está tudo, tudo, diferente Corre, eu não estou só de passagem, só dos mil e dos mil Corre, já não é tempo pra falar bobagem Corre, eu vejo meus homens uma mensagem Corre, vai bem com a viagem Corre, ela assina bastante com a viagem Corre, não se for pra mim, não é o fim Corre, 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 senão... Morre 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 Vou falar em saudade Onde anda você? Onde andam os seus olhos Que a gente não vê? Onde anda o seu corpo? Quem deixou morto De tanto prazer? E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia nas noites Nos bares de então? Onde a gente ficava? Onde a gente se amava Em total solidão? Onde saio Nas noites vazias Numa poemia Sem razão de ser Na loucura dos bares Que apesar dos pesares Me trazem você Por falar em paixão Em razão de viver Ah! Se bem que podia Me aparecer Nesses mesmos lugares Nas noites Nos bares Onde anda você? Felices Moraes Poetinha Um brinde Poeta é um fingidor Mas finge tão completamente Que chega a fingir Que a dor A dor que ele é vencedente Os que leem O que ele escreve Na dor lida Se sentem bem Não as duas Que ele tem Mas só As que ele não tem E assim Nas calhas Da roda Gira entreter A razão Esse comboio De cortes Que se chama O coração Um brinde Fernando Pessoa Mestre O coração O coração Um brinde Que se chama Obrigado.